Não chora, minha China, velho! Trabalho a semana inteira numa chanta que arrumei Pra depois gastar na barra tudo que eu arrecadei Mas não importa o quanto gasta, eu sou feliz E na semana que vem Faço o derrubo que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear Eu quebro a tasca e faço o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear Eu quebro a tasca e faço o chinelo chorar Não chora, minha China, velho! Não chora! Me desculpa seu tesouro A ver a desfora Não chora, minha China, velho! Não chora! E costa a tua cabeça no meu ombro E esse bago a meio de consola Foi criado meio jupro e não sei fazer carinho Se acordar de fator prato, eu roubo no ninho Eu já fiz sobre três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço o derrubo que eu faço o derrubo Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear Eu quebro a tasca e faço o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear Eu quebro a tasca e faço o chinelo chorar Não chora, minha China, velho! Não chora! Me desculpa se eu desfolei a minha despora Não chora, minha China, velho! Não chora! E costa a tua cabeça no meu ombro E esse bago a meio de consola Não chora, minha China, velho! Não chora! Me desculpa se eu desfolei a minha despora Não chora, minha China, velho! Não chora, minha China, velho! Não chora! E costa a tua cabeça no meu ombro Que esse bago a meio de consola Meu ganheiro, vou fazer aquela que não pode faltar E se não tocar, não adianta! No fundo da grata! Sim! Fui criado na campanha, em rancho, lembro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Tô dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Os cabelos em polo maçado Enquanto uma pesteira nova Aquenta chaleira já quase no caraldinha Tampinho de arreio, relixar na estrevaria Enquanto uma saragura vai cantando em polera Escolurre todo o som Queira no piquete rei, chupou do tordilho na boca Cada noite me aparece um ruído Vem já perto da casa pra te ficar Capricho, agenteu, é Papricho, agenteu, não adianta? Numa cama de fene Go, me acordo Toda madrugada Escuto a manpelada Eu me criei Chico e Bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão enchido Com boca, graxa e sem sal E quando o pesteu lá da onda A quinta soleira já quase no tarandinha Eu vim de arreio relixar na estrevaria Enquanto uma saracura é cantando em pôrera Ele viveu em todo sul Queira no piquete relixar Com boca, gargirina, a boca da noite me aparece E o ruído vem já Vem, quero, vamos fazer um bufo negatê Quem balança, quem balança E vai fechando, é curtinho Obrigada